Oi, gente! Para a abordagem do tema de redação Enem 2023, os desafios para o enfrentamento da invisibilidade no trabalho do cuidado realizado por mulheres no Brasil, foram dados quatro textos de apoio que vale a pena repercutir sobre como eles poderiam nos ajudar, né? Sempre assim, são textos de não só gêneros variados, mas de ramificações de discussão variadas também, né? Então, olha só, texto 4, uma capa de revista de pesquisa, da pesquisa FAPESP, que dizia assim Olha, os países já estão repensando essas redes de cuidado, mas no Brasil a gente ainda tem majoritariamente a rede familiar O texto 3 trazia esse diagnóstico, essa percepção de que o Brasil tem essa rede familiar ainda do cuidado não há profissionalização e que principalmente essa delegação do cuidado está a cargo da mulher O texto 2, gente, trazia números, fonte aí do IBGE dizendo qual é o número de horas que homens e mulheres destinam aos trabalhos domésticos semanalmente E uma, vamos dizer assim, uma disparidade muito grande aí do número que mulheres ou homens destinam a fazeres domésticos E o texto 1, uma discussão mais global sobre a precariedade da remuneração e do reconhecimento do trabalho do cuidado do trabalho mais atrelado ao serviço doméstico, de casa, de cuidado da família, de cuidado das pessoas próximas e isso ser relegado à mulher Então assim, gente, havia aí uma série de possibilidades para a gente inclusive interligar com legislação, com fatos cotidianos com percepção a partir dos dados trazidos pelo IBGE e com outras situações que podem nos trazer aí um bom repertório de discussão inclusive elementos históricos presentes na ficção, né, que acaba abordando ou refletindo a realidade Grande abraço a você!